Nessa época, exato, você tava fazendo o que, Fagner? Que ano foi isso? Não, em 1984 você tava com... Qual era a música da época? 84 tava envolvido com Luiz Gonzaga. Mas era, eu não lembro o que disse, não, mas era... 86 foi quando saí da CBS por conta do RPM. 84... Por que que você saiu do... Ah, o disco de Londres. 84, foi o disco de Londres, foi o cartaz. Mas por que que você saiu por conta do RPM? Porque os caras estavam trabalhando deles direto e não estavam me trabalhando. Aí eu fui lá, tinha um novo presidente, eu tô chamado o seu Boyler. 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 Era o novo presidente, o cara não sabia nada. Porque o cara dizia que ele boyava, não sei. Não, o Boyler, o Boyler. O nome dele era assim. Era o Boyler. Aí ele não tava me trabalhando. E eu cheguei e ele botou um cheque de um milhão de dólares, foi um milhão e meio de dólares. Pronto, estamos esperando o seu produto. Eu digo, o senhor guarde o seu cheque, eu sou uma obra de arte. E foi assinar de graça pro Manolo, que é bandido. Eu saí com um milhão de dólares na mão. Mas o Manolo foi muito bom pra gente, rapaz. Pra mim o Manolo foi... Claro que ele... Mas tudo bem, vocês tiveram ali o lance. Mas a história que ele tá perguntando justamente dessa data... Isso, isso, isso. Foi essa coisa aí. Foi o estouro do Paulo Ricardo e eles não trabalharam em disco meu, que tinha algumas músicas... Exatamente. Boa, mas eles ficaram muito envolvidos e não trabalhavam. Aí eu fiquei... Pegou o cheque e foi pra outro lugar lá, assinou de graça. Eu fui assinar de graça porque o Ramon Segura tava lançando aqui a BMG e foi na minha casa dizer que... Nessa é a história, mas é o dele, é o... Pode. Mas o Manolo... O Manolo tinha uma...